Música Amigos ligados nos canais da Rede Hoje e TV Hoje, aquele abraço. Estamos chegando com o Hoje Rural. Destacamos agora o café do produtor. E o que vem a ser isso? A ExpoCacer, cooperativa dos exportadores de café do Cerrado, localizada em Patrocínio Minas Gerais e uma das maiores cooperativas do setor no país, escolhe mensalmente os produtores para serem homenageados entre os seus associados. Esse café vai ser exposto e vendido pela Cafeteria do Cerrado, que é a Cafeteria da ExpoCacer. Agora, em agosto de 2017, foi escolhido o produtor Jefferson Júnior Rossi, de Serra do Salitre. Vamos ver agora como é que foi a homenagem em patrocínio neste mês de agosto. São, sem dúvida, os melhores cafés da região do Cerrado Mineiro. Mais de 540 produtores cooperados da ExpoCacer têm selecionado os melhores lotes de cafés. O produtor Jefferson Júnior Rossi recebe a homenagem como produtor do mês da ExpoCacer. Poliana Gonçalves, da cooperativa, diz que o café do produtor é uma forma de valorizar o associado. Estamos indo já para a 35ª edição do produtor e é com muita alegria que nós lançamos e apresentamos mais uma vez o café de um produtor cooperado da ExpoCacer. E desta vez nós demonstramos o café do produtor Jefferson Júnior Rossi. É uma variedade cultivada na comunidade de abacaxis e tem a sua singularidade, como os cafés produzidos nas micro-regiões do Cerrado Mineiro. Nós vamos estar servindo esse café durante um mês na cafeteria do Cerrado, nas versões Expresso e Filtrar. Nós disponibilizaremos torrado em grãos e torrado e moído em pacotinhos de 250 gramas para ser adquirido e ser preparado em casa. O produtor Jefferson Júnior Rossi diz o que significou essa homenagem. Eu fiquei muito feliz de ser escolhido. Eu sou do município de Serra do Salita, sou cooperado aqui da ExpoCacer. Então o café é um cereja descascado muito bom e fiquei muito feliz de ser escolhido para ser mais já desse mês. Desde 1986, quando deixou Apucarana, no Paraná, para trás e veio investir e residir na nova fronteira do café, a região do Cerrado de Minas, a família viu os negócios crescerem, diversificou a sua produção e transformou em Grupo Rossi, tendo no café o principal negócio. Todo esse trabalho leva bons resultados, como por exemplo, a conquista do terceiro lugar na categoria Cereja Descascado, no 13º concurso de qualidade dos cafés de Minas Gerais, promovido pelo governo do estado em 2016. Mas nem tudo são flores. O produtor fala do ano difícil para os cafeicultores, especialmente pelo clima e pelos preços. Infelizmente, houve mesmo a quebra de 20% a 30%. A gente acredita que devido à temperatura muito alta, houve a quebra. Mas as lavouras estão bem preparadas para o próximo ano. Então a esperança dos nossos produtores, no ano que vem, é uma safra muito boa para a nossa região. Não é uma crise hídrica, mas a falta de chuva foi grande. Foi muito grande, principalmente ali no meio de fevereiro, março, que é a época da granação de café, e também as temperaturas muito deselevadas para a nossa região. E a sua produção, particularmente, houve muita quebra? Em torno de 20% do que eu esperava. É isso aí. Esse foi o Hoje Rural dessa semana. E não esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever aqui no nosso canal para ficar sabendo sempre dos acontecimentos aqui em Patrocínio, no Alto Paranaíba e em Minas Gerais. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. E não esqueça de curtir, de se inscrever aqui no nosso canal.